Há um ditado popular que diz Incomodou do eu, leva pra casa que é seu. Aquilo que nos incomoda nas experiências do dia a dia diz mais respeito a nós mesmos do que ao outro. O que nos causa raiva, inveja, ciúme, o que é motivo para crítica, para julgamento, para condenação na postura ou na experiência do outro diz respeito a características que são nossas e que vivem dentro de nós. Para que haja o processo da libertação, das projeções das nossas características no outro é preciso que o autoconhecimento guie o movimento de mergulho interior e a gente tenha coragem de reconhecer o que habita as nossas entranhas as nossas raízes mais profundas o que ali vive sem que nós amemos, reconhecemos, aceitemos, valorizemos. olhar para a nossa sombra requer coragem mas só este movimento produz a verdadeira luz da auto-percepção, da integração verdadeira na realidade e na inteireza de ser quem somos e só isso promove a auto-transformação e também a paz interior. a gente tem que ver